Olá, bem-vindo! Obrigado pela tua consulta aqui junto ao tutorial. Eu tenho falado em alguns tutoriais anteriores a respeito do recurso físico chamado Redboard, que significa corto rígido. Nós vamos ver aqui nesse tutorial que nós temos um outro recurso também, que dessa vez é o SoftBody. Se formos traduzir, significa corto macio. Vamos ver como é que a gente pode utilizá-lo para criar alguns efeitos interessantes aqui com os objetos dos nossos projetos. Vamos fazer aqui um pedaço de uma gelatina caindo sobre o chão. Eu vou utilizar esse objeto público aqui como um pedaço dessa gelatina. Eu vou colocá-lo aqui em cima e aqui onde eu tenho um cursor 3D, eu vou com o Shift A adicionar um objeto Mesh, que é uma malha, do tipo Plane. Com isso eu coloco um plano aqui embaixo. Eu vou aumentá-lo com a tecla S de escala, vai ser o nosso chão. E esses objetos aqui, por si só, se eu der a animação clicando aqui no Player, Veja que aqui na Timeline a agulha corre, mas não há nenhuma animação aqui dos objetos. Como nós já vimos aí nos tutoriais de Body, nós podemos usar animações manualmente ou podemos usar animações com os recursos físicos. Nós vamos usar uma animação dessa vez com o recurso físico do SoftBody. Então eu vou selecionar um objeto cúbico, que vai ser o nosso pedaço de gelatina. A esse objeto eu vou aplicar, vindo aqui na barra de propriedades, no ícone que representa os efeitos físicos, que é a bolinha clicando, o último ícone é aqui. Vamos clicar com o botão esquerdo e veja que eu tenho aqui as propriedades físicas. O SoftBody está aqui. Vamos clicar nele. Eu consegui já atribuir o efeito físico ao objeto selecionado. Diferentemente do Lead Body, nós não vamos ter aqui o contorno com outra cor. A cor de contorno vai se manter a cor do objeto selecionado, que é a cor laranja. Aqui embaixo vão surgir as propriedades do efeito físico aplicado. Se eu quiser dar a animação agora, vocês vão ver que o objeto já passa a ter um efeito aqui do efeito inicial que nós aplicamos. E aqui embaixo, na animação, na Timeline, nós vamos ver que surge uma linha amarela que representa o efeito da animação criado com o SoftBody. Vamos então aqui, nas propriedades do SoftBody, vocês podem ver que eu tenho o Friction, a massa do objeto, tenho a velocidade com que esse objeto vai simular e tenho aqui algumas características, a exemplo do SoftBody Goal. Digamos que eu queira desmarcar essa seleção aqui do SoftBody Goal. Então, eu clico aqui, veja que se eu der a animação, o objeto se penca. E da mesma forma como acontecia com o Lead Body, ele vai atravessar, causando um efeito fantasma junto a essa superfície que está aqui embaixo. Neste caso aqui do SoftBody, eu não tenho como adicionar o efeito passivo junto a superfície. Mas eu tenho como adicionar a essa superfície um efeito físico que se encontra aqui nessa guia física, chamada Collision. Vai ser o nosso objeto de colisão. Então, eu clico aqui nessa opção. Veja que eu atribuí o colídeo à superfície. Se eu der a animação agora, o objeto cai, dessa vez ele colide com a superfície, dá um pulinho e daqui a pouco ele se desmancha. Precisamos, para fazer o efeito de gelatina nesse objeto cúbico, criar duas situações. Temos um objeto cúbico aqui que se faz bem básico, ou seja, tem poucas vértices, arestas e faces que constituem a sua estrutura. Vamos entrar então no modo chamado Edit Merge, que é um modo de edição. Eu posso entrar usando a tecla Tab. Veja que esse objeto vai me permitir que eu utilize aqui essa estante na lateral esquerda, que é a guia de ferramentas, no modo de edição. Eu vou clicar na opção Tools, que significa ferramentas. E aqui eu vou buscar a opção chamada ADD, que é adicionar um recurso. Eu tenho aqui a ferramenta Subdivide. Essa ferramenta, quando eu clico com o botão esquerdo, ela me permite eu fazer um corte na vertical e outro na horizontal. Se eu der mais uma vez, eu consigo fazer mais cortes. E o objeto aqui, com essa formatação, com mais cortes em sua malha, vai permitir eu trabalhar de forma mais tranquila com o softboard. Vamos retornar para o modo Object Bonit. Posso usar a tecla Tab também para isso. Se darmos a animação agora, veja que o objeto cai e vai cair diferentemente como caiu na primeira vez. Ele se desestrutura em decorrência daqueles cortes que nós fizemos na malha. E para melhorar mais ainda, nós vamos selecionar esse objeto e vamos aplicar ao mesmo o modificador. Vamos vir aqui naquele ícone, em forma de uma chave inglesa, que são os modificadores. E vamos clicar em ADD Modifier. Nessa coluna aqui, Generate, nós vamos buscar o que são subdivisions to face. Nós vamos dividir mais ainda a malha desse objeto. Basta clicar, vamos deixar aqui nessas configurações básicas. Vamos aplicar. Vamos vir aqui no Apply e aplicamos o modificador junto ao objeto. Vamos ver como está a animação agora. O objeto cai. Veja que ele faz uma gelatina um pouco diferente como estava anteriormente. Para nós darmos a esse objeto aqui uma característica rígida na gelatina, nós vamos usar aqui alguns artifícios. O primeiro vai ser, vir aqui na estante esquerda, na guia Tools, no modo objeto, nós vamos escolher essa opção Smooth, que permite suavizar. Veja que eu dei mais suavidade ao objeto. Para melhorar aqui a aparência da nossa cena, nós vamos dar um material para esse objeto. Vamos vir aqui na esfera de materiais. Veja que já colocou o material com o nome material. Eu vou clicar aqui e vou mudar esse nome para gelatina. Vamos aqui na guia de Fuse mudar a cor. Vamos dar para ela uma cor verde. Para fazermos com que tenha um aspecto transparente na gelatina, nós vamos vir aqui na guia chamada Transparence, que significa transparência. Nós vamos selecionar. E vamos clicar nessa opção Ray Trace. Vamos aumentar esse valor do Fresnel aqui. Para algo em torno de um... Vamos deixar aqui em 2.2. O IOR nós vamos deixar aqui em torno de 1.6. Vamos ver como é que está a cena aqui pela visão da nossa câmera. Dando um render. Vejam que eu tenho aqui a cena mal enquadrada. Temos o retângulo da câmera, mas não temos o objeto sendo bem visto. Vamos ajustar essa câmera. Esque para sair. Vamos clicar em câmera. E vamos aproximar a lente da câmera com a rodinha do meio do mouse. E para travar a câmera, nós vamos usar a tecla N para abrir o painel de propriedades aqui da 3D View. E vamos selecionar essa opção chamada Lock Camera to View. Veja que a câmera teve no seu contorno um tracejado amarelo. Isso quer dizer que ela está travada. Vamos sair do painel com a tecla N novamente. Agora eu posso movimentar a rodinha do meio do mouse. Para afastar um pouco a cena. E vamos dar a esse fundo aqui. Uma cor de ambiente diferente. Nós vamos clicar aqui em World. E vamos clicar nessa opção chamada Blend Sky aqui na guia World. Vamos misturar as cores de Horizon e Zenit. Clicando em Horizon, nós vamos puxar essa barra aqui bem lá para cima. E clicando aqui em Zenit Color, nós vamos puxar para cima. E vamos usar uma cor azul clara. Isso a gente dá um aspecto de selo. Se formos ver aqui a nossa cena pelo render com o F12, vocês vão ver algo mais ou menos assim. O objeto com a formatação gelatinosa, transparente. O chão e aqui o sombreamento que está muito forte. Vamos criar um material aqui para a superfície e melhorar esse sombreamento. Vamos selecionar o plano. Vamos dar a ele o material clicando aqui. E clicando em Yield. Vamos usar um material de cor, por exemplo, laranja. E vamos aproveitar esse material, escolher a sua opção Mirror, que significa o espelho. E vamos dar uma reflectividade um pouquinho aqui para que a superfície crie o reflexo do objeto que está em cima. Para melhorar a lâmpada, nós vamos aqui, selecioná-la com o botão direito e vamos mudar a nossa visão para a visão de topo. Com isso eu tenho uma visão dessa lâmpada nessa funcionalidade. Veja que a minha câmera está aqui. Eu vou trazer essa lâmpada para cá. Trazê-la aqui para esse ponto. E vou fazer uma cópia dessa lâmpada. Shift D, X. Farei uma outra cópia dessa lâmpada que eu copiei. Shift D, G. Com isso eu desloco de forma livre. E coloco aqui nesse ponto. A essas duas lâmpadas que eu criei, eu vou selecionar a primeira. E vou aqui na propriedade de lâmpada. Tirar dela a possibilidade de sombreamento. Nessa guia Shadow eu vou clicar nessa opção no Shadow. Eu tiro sombreamento feito pela lâmpada. Vou selecionar a segunda. Da mesma forma, eu vou vir aqui na guia Shadow e tirar o sombreamento. E nessa primeira, que é a original, vejam que a cor de sombreamento que ela dá é uma cor muito escura. Vou clicar nessa caixinha preta. E vou encostar o cursor nessa tarja aqui da direita. Para diminuir um pouco essa intensidade. Deixar o sombreamento mais suave. Veja que quando eu der a renderização agora, eu tenho a nossa cena dessa forma. O objeto aparece com uma característica bem mais legal. Temos o chão refletindo o objeto de cima. E vamos voltar para a nossa visão de câmera. Se dermos a animação, a nossa animação vai acontecer dessa forma. O objeto cai e faz esse bagaço aqui no chão. Como é que eu faço, Luciano? Então, para fazer com que esse objeto fique de forma rígida. Então, nós vamos selecionar o objeto. Nós vamos clicar na guia de efeitos físicos. Veja que aqui nas propriedades dele. E nós vamos aqui nessa caixa chamada Soft Body Edge. Que significa arestas de corpo macio. Nós vamos clicar nessa setinha. Veja que ela está selecionada. Nós vamos mantê-la selecionada. Vamos inicialmente marcar essa opção Stiff Quartz. Que vai permitir eu criar uma rigidez aí no objeto. E aqui, nós vamos dar uma flexibilidade ao objeto. Nessa opção Bending, eu vou aumentar esse valor para 0.9. Vou dar o Enter. Vamos ver como é que vai ficar agora o efeito criado pelo Soft Body. Dando a animação, o objeto cai e faz esse efeito de gelatina. Ele, vocês podem ver aqui, que ele cria um tempo de processamento do efeito. Na segunda passada que ele der aqui na timeline, ele já vem de forma mais rápida. Aqui é porque ele está providenciando os cálculos iniciais. Veja que quando a nossa agulha chegar aqui no fim, ela retorna e o efeito da animação já sai bem mais rápido do que o anterior. E aqui nós temos o efeito físico criado com o Soft Body. Para criarmos uma animação legal, nós vamos usar o Render. Vamos clicar na câmera fotográfica. Vamos vir aqui nessa guia chamada Dimensions. E aqui em Render Present, por exemplo, eu vou usar a opção HDTV720. Vocês podem escolher a que vocês quiserem. Eu uso mais essa. Permanecerei aqui com essas configurações que ela criou no Resolution. Não mexerei em nada. Aqui na guia Alt Party, que é a saída, eu vou escolher um nome para o arquivo. Vou botar aqui Gelatina. Nesta pasta, eu defino qual o diretório que eu quero gravar o arquivo. Por padrão, o Blender grava no diretório para quem tem um Windows chamado C2.tmp. Aqui eu vou escolher o tipo de arquivo de vídeo. Aqui eu tenho como escolher fotos ou imagens. E aqui eu tenho, na direita, como escolher arquivos de vídeo. Entre eles está o AVI JPEG. Eu vou selecionar esse, que é o que eu mais uso. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Como eu vou fazer aqui uma animação com cor, eu vou clicar aqui no RGB e vou aumentar esse Quality para 100%. Eu vou apenas aproximar um pouquinho mais aqui. Eu vou aqui agora, na guia Render, clicar em Animation. Veja que a partir desse momento, o programa começa a criar os quadros de animação do objeto em forma de uma gelatina, caindo e colidindo contra o chão. No final, nós veremos como ficou o vídeo. Esse efeito, assim como o G de Bóric, ele é muito interessante para nós desenvolvermos alguns recursos de animação aqui nos projetos. Nesse caso dos corpos macios, nós temos como fazer objetos flutuantes. Usarmos para fazer um movimento de panos, tecidos, bandeiras, etc. E podemos fazer uma infinidade aqui de utilidades junto ao recurso. Espero que vocês tenham entendido e que usem essas noções básicas para experimentar nessas configurações potíveis que aí existem. Até o próximo tutorial e grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho